Não vi nenhum travesti, transgênero ou feminista, de cabelo azul e sovaco cabeludo ajudando nas enchentes. Não viu porque só segue essa bolha. Eu posso dar uma lista de pessoas que estão nisso, mas o que mais me impressiona é que a pessoa se preocupe com isso. O Fuinha está aqui. Estou dentro d'água e posso comprovar que 99,9% das pessoas que estão fazendo os resgates são homens. Caso alguém não saiba, como é que está funcionando aqui? Pois é, então, Tamiris, a Alexa, a Reistade e a Voluntária, exatamente, é uma travesti. Mas as pessoas acham que tu vai conseguir identificar pela cara. Também não vi bandeirinha do arco-íris, Black Lives Matter, Dream Peace, MST ou similares. É porque não é importante isso nesse momento. A gente está ali preocupado em salvar vidas, entendeu? Mas por que eu estou dizendo que é irrelevante a pessoa se preocupar com isso, né? Porque as pessoas estão lá indo resgatar. Eu preciso dizer o que a Di está fazendo, o que eu estou fazendo, o que a Ilana está fazendo, o que a Simone, a tatuadora, está fazendo, o que a minha outra amiga tatuadora está fazendo. Eu preciso dizer isso? Eu preciso mostrar, olha essa lésbica fazendo isso, olha essa sapatão fazendo isso, olha essa travesti fazendo isso. Ninguém se importa com isso. A gente tem ajudado bolsonarista que é preconceituoso com a gente. Simples assim. Como é que funciona a situação da água que o Fuinha está comentando aqui, tá? Quando você chega num ponto para se voluntariar, você tem que explicar quais são, por exemplo, suas habilidades. O que você consegue fazer. Então, por exemplo, precisa de organização logística, precisa de separação de material de limpeza, de alimento, de roupa, precisa ter gente para fazer isso. Então, pessoas que não têm habilidade de resgate, por exemplo, não sabem operar um barco, não sabem nadar, não estão sendo voluntárias para entrar na água. Uma outra coisa, colete salva vidas. Não tem para todo mundo. Normalmente, quem tem é alguém que tem barco ou alguém que cedeu um barco para alguém e aí cedeu os coletes. Então, não adianta eu ir lá e querer me meter a pegar o colete e o barco de alguém, porque não dá. Mas vamos supor que alguém chegue e diga assim, Michelle, eu preciso de alguém para ir subir num telhado ali comigo. Eu vou na hora. Por quê? Porque dentro das minhas habilidades como ser humano, fazer resgate está entre elas porque eu fui policial. A questão toda aqui é qual? As pessoas estão esperando identificar as feministas, identificar as travestis, identificar as pessoas LGBTs. Tem militante preto ajudando, tem militante LGBT ajudando. Tem gente, galera, de todos os backgrounds de vida, todas as histórias de vida. Eu não vou lá ver se a pessoa é bolsonarista ou não. Mas o que me preocupa é a quantidade de pessoas que ficam procurando isso aqui. Porque é inacreditável, mano. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou vendo a minoria dos homens no apoio dos abrigos? Posso chegar e dizer isso? Eu posso chegar e dizer que homens foram os estupridos de crianças agora, nos últimos dias? Cometeram assédio de sequência e aí generalizar para todos os homens? Nós tivemos seis pessoas presas por isso dentro de abrigo. E aí tu sabe quem é que está lá fazendo segurança, está cuidando dos animais e tal? Pessoas, pessoas. Ninguém está perguntando. Oi, você é travesti? Oi, você é gay? Oi, você é prano? Eu sei de pessoas que estão dentro dos abrigos porque podem estar dentro dos abrigos. Então, LGBT, eu vou ficar aqui trazendo. A minha pergunta é o que que isso agrega? O que que isso traz? Vamos lá, peraí, vamos ver aqui. Post sobre a Madonna. Me deparei com diversas imagens e vídeos, infelizmente, né? Do show da Madonna que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E isso me deixou... Olha o título. Extremamente triste, né? Com o estômago embrulhado porque são imagens extremamente fortes e nojentas. De tamanha decadência moral. Peraí, uma mulher beijar outra mulher é uma imagem forte e nojenta. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão prestando atenção aqui no nível da coisa? Saiu do ponto... Saiu daquele ponto... Ah, eu não tenho nada contra a LGBT. O meu problema é o militante LGBT. Ela está dizendo que as pessoas LGBTs ali são nojentas. Sacou? As pessoas LGBTs ali. Porque óbvio ali que mulheres que estão beijando a Madonna, as travestis que estão lá dançando e tal. São nojentas, tá? Então não há nem... Ela não está escondendo o preconceito dela aqui. Mas vamos ver o que mais ela vai falar. Moral que chegou num ponto de pessoas ímpias, pessoas que não são cristãs, ficarem assustadas com o que elas estavam vendo ali. Teve até adolescentes que não são cristãos, que são ímpios, fazendo essa trend aqui. Falando que se sentem, senhores e senhoras conservadoras, vendo aquelas cenas horrorosas. E o pior de tudo é que eu e você, pagadores de impostos, estavam patrocinando, sem querer, aquela pornografia ao vivo. Ó, vamos desmentir, tá? Vamos desmentir. O presidente do banco Itaú, vamos para os capitalistas aqui, tá? Afirmou que um dos pontos mais importantes sobre o show da Madonna no Rio de Janeiro, patrocinado pelo banco, foi o impacto na economia da cidade. O evento realizado no sábado reuniu 1,6 milhão de pessoas e levantou 300 milhões de reais para o cofre do Estado. Só para lembrar, o investimento do Estado nesse show foi 10 milhões de reais. E o investimento do banco e da Heineken foi 50 milhões de reais. Então, o retorno para o Estado foi 3 mil por cento. O retorno para o Estado do seu investimento foi de 3 mil por cento. Alguém é contra um investimento que retorne 3 mil por cento? A Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado investiram 10 milhões na apresentação, que somados aos valores oferecidos por patrocinadores do evento, resultam no montante de quase 60 milhões. Ou seja, o Estado contribuiu com menos de 20 por cento do valor do show e teve um retorno de 3 mil por cento. Ué, eu tô lendo no Poder 360, né? Tá aí? 3 mil por cento de retorno no investimento, velho. Então, vamos ver o restante do que ela tem pra falar. E a Globo Lixo, passando aquela pornografia ao vivo, ao invés de passar, noticiar, sabe? Incentivar, ajudar o Rio Grande do Sul? Não. Tudo bem que o Rio Grande do Sul tá, né? Enchente, um monte de gente morrendo, bebês morrendo, tá afogado, tá tudo certo. Mas... É, é eu. Você provavelmente está perguntando como eu acabo nessa situação. Vamos falar do show da Madonna, que essa é a nossa prioridade. A Globo é um lixo. Como diz a Bíblia em Timóteo, e nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, onde as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esteja em oração pelas pessoas do Rio Grande do Sul. E eu queria dar um recado pra um político daqui do Rio de Janeiro, nosso prefeito, Eduardo Paes. Todo tipo de campanha contra você, eu vou fazer, porque você largou o Rio de Janeiro... Tu viu a notícia que ela botou ali? Eu não dei 10 milhões pro show da Madonna, dei 50 milhões. Eu já desmenti sem nem ter visto isso, né? Eu nem tinha visto isso daqui, eu já desmenti. Mas tudo bem. A questão do show da Madonna é que ele era um show que já havia sido planejado, já estava na grade, já havia contrato, já havia patrocínio. Então, a menos que o Rio de Janeiro fosse afetado, não teria como o show ser cancelado, tá? Mas vamos ver aqui, ó. De novo, 360, tá? Ó, o show da Madonna foi dia 4 de maio, correto? Aqui foi onde a gente começou a ter problema, tá? Aqui a gente ainda estava em processo de evacuação de várias regiões. Mas, ó, a coda de inundação das ilhas é de 2 metros e 10. A gente subiu, isso aqui, galera, isso aqui foi num período de 24 horas, tá? Da primeira chuva até atingir, assim, não da primeira chuva, porque subiu um pouco o nível do Rio nos primeiros dias ali de chuva, mas depois foi um absurdo. O grande problema aqui foi que choveu em 3 dias. Eu fui atrás, foram 3 dias, não sim. 3 dias é equivalente a 6 meses. E aí, a enchente lá de 1941 foi 20 dias que levou pro Rio a chegar na altura que chegou, né? Aqui foi 3, né? Então, tipo assim, a gente vem subindo, né, constantemente ali. A questão toda é que, assim, não dá pra parar outro estado com coisas que já haviam sido planejadas e que existem compromissos contratuais a se cumprirem por causa de algo que tá acontecendo. Só que, durante o show da Madonna, pode até não ter sido transmitido nada no Rio Grande do Sul, mas antes e depois estava sendo, entendeu? E vem constantemente sendo transmitida, tá? Então, pra mim, acaba sendo um problema ver a pessoa tentando utilizar de uma tragédia que tá afetando o meu estado, que tá afetando os meus amigos, que tá afetando os meus colegas, pra tentar se promover porque ela quer ser vereadora, entende? Essa cara que ela tá fazendo, que é uma cara de nojo, é a cara que eu gostaria de fazer pra ela. Porque ela, o trabalho dela é ser influenciadora, tá? Assim como o trabalho do Fuinha, que tava ali comentando, é ser influenciadora. Esses influenciadores poderiam estar aqui, ainda mais sendo cristãos, né? O Fuinha está. O Fuinha está na água, aqui. Tem alguma coisa a se falar de ruim dele? Não. Mas o que que tem a se falar de ruim dele? Que ele está usando também o espaço para militar contra outras pessoas que estão ajudando, que não são do lado dele. Basta ver o que ele postou no perfil da Ingrid. Traças, ainda teve coragem de pegar o nosso dinheiro, o dinheiro de inúmeros cariocas, pra investir naquele show de promiscuidade. Você não merece a cadeira parlamentar no qual você senta. E nas eleições, eu oro e vou torcer muito e fazer campanha pra que você saia desse cargo. Tá. Show de bola, tá? Ela tá reclamando que o governo investiu 10 milhões e recebeu 300 milhões. Claro que ela vai omitir que o Estado recebeu 300 milhões, tá? Ela vai omitir que o Estado recebeu essa quantidade de dinheiro. Mas vamos ver, vamos mais além. Pessoal, o seguinte, vocês estão sabendo o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Muita enchente, muita chuva, as pessoas sumindo, morrendo. E aí, o Estado, né, que deveria tanto ajudar o cidadão, teve a pachorra de colocar um pix pra pedir ajuda pro Rio Grande do Sul. É uma grande sacanagem não só com a minha cara, mas com a cara de todos os brasileiros, né? Porque, assim, nós estamos em um dos países com o maior imposto do mundo, 27% de imposto. Eu achei que ela ia postar alguma coisa a favor do Rio Grande do Sul, tá? Só fazer um comentário. Nenhum Estado brasileiro, nenhum Estado brasileiro, possui em cofre dinheiro para fornecer assistência imediata pra sua população inteira. Vou repetir. Nenhum Estado brasileiro possui dinheiro em caixa para oferecer assistência para sua população inteira. A gente está falando de água em todo o Estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando de destruição em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Pensa, Nova Orleans, nos Estados Unidos, levou 10 anos pra ser reconstruída e precisou de 120 bilhões de dólares? Algo assim. A gente está falando de reconstrução quase que completa do Estado, sacou? Acho que foi a Bahia em 2021. 21 cidades afetadas, tá? 21 cidades é coisa pra caralho, mas não representa a totalidade de cidades dentro da Bahia. Quando eu falo pra vocês o número 452, também não reflete a totalidade de municípios dentro do Rio Grande do Sul. Mas são 452 de 497. Ou seja, quase a totalidade do Estado. E existem graus diferentes de danos. Município de Agudo, aqui perto, tá? Agudo, os lugares onde o arroz era plantado, a água levou a terra. A água não levou só a plantação. A água levou a plantação, os carros, as cercas e a terra. O que acontece quando levou a terra? Deixou a cidade na rocha. O nosso planeta é uma rocha embaixo da gente, né? Uma grande rocha. Tá na rocha. Como é que você vai plantar arroz na rocha? O que a Ingrid talvez não fale, mas que eu vou falar, tá? É que esse Pix, que eu inclusive divulguei, o filho da p*** do Eduardo Leite, destinou para uma associação de bancos, cujos entes participantes da associação são entes privados, à exceção da CUFA, que é uma ONG aí de suporte às favelas, às comunidades do Rio Grande do Sul. Então existem lá, nesse Pix, 40 milhões de reais que foram destinados para a ajuda emergencial, porque as pessoas entenderam que era para ajudar de maneira emergencial e que está preso lá porque o Eduardo Leite disse que isso vai ser usado depois para reconstrução. E que quem vai destinar esse dinheiro é a associação de bancos, com supervisão do Estado, mas que é a associação de bancos. Então esse Pix foi uma merda. Mas isso que ela está falando aqui é bobagem. Não existe nenhum Estado no Brasil com dinheiro em caixa para fornecer, sei lá, pega o Rio Grande do Sul aí, 2 milhões e 400 mil pessoas afetadas, tá? Afetadas. Isso daí dá 20% da população, quase 18% da população do Estado, tá? O Estado inteiro afetado e 18% da população afetada. Qual é o Estado hoje que tem dinheiro para tudo isso? Nenhum. Nenhum Estado. Não existe esse dinheiro em caixa. E quando a gente pensa em impostos, a quantidade de dinheiro necessária para reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul é inimaginável. A gente está falando de reconstruir um Estado praticamente do zero, galera. Vai ter lugares que não vai ser tão do zero? Vai, mas vai ter lugares que vai ser literalmente do zero. Mas vamos ver o que ela termina de falar. Você vai comprar uma roupa na Shein, o imposto é maior que o valor da roupa? Esse imposto também ninguém sabe para onde está indo, porque não é para saúde, não é para educação, não é para segurança pública. Isso é nítido que não está indo para esses lugares, porque a parada só está indo de ladeira abaixo, né? Ah, não, a gente sabe para onde está indo o imposto. Está indo para as viagens luxuosas do Lula, para o seu heliponto, que vai ter até carro voado. Como que os impostos do Rio Grande do Sul... Lembrando, ela estava falando dos impostos do Rio Grande do Sul, tá? Como que os impostos do Rio Grande do Sul, que afetam as viagens luxuosas do Lula? E eu queria saber quais são essas viagens luxuosas aí, né? Porque, tipo, os gastos em cartão corporativo do Lula têm sido para levar equipes inteiras para os lugares. Mas, enfim, vamos ver. ...pras viagens luxuosas, né, dos seus assessores, com diárias de 60 mil reais nos hotéis luxuosos pelo país afora. Nosso presidente totalmente desconexo com a realidade que quando desceu lá no Rio Grande do Sul foi falar de futebol. Quem está... Ai, meu Deus. Ô, cara, isso daqui ela pegou do Nicolas. O nosso presidente foi falar de futebol. Não, ele foi falar de rivalidade. Ele foi falar de rivalidade. Assim como no Rio de Janeiro tem o Flaflux e são basicamente inimigos, né, dos torcedores desses times. Em São Paulo... Qual que era de São Paulo? São Paulo tem Corinthians e São Paulo. Palmeiras. Santos. Esses quatro times, né, e eles têm rivalidade entre si. Aqui no Rio Grande do Sul, os dois maiores clubes são Grêmio e Inter. Na capital gaúcha, os dois maiores clubes são Grêmio e Inter. Quando ele chega, estou torcendo para o Grêmio e para o Inter, ele está comunicando para esses rivais que ele está torcendo por todo mundo, né, que ele está... que ele vem para todo mundo. E a gente poderia, inclusive, traduzir para bolsonarista e lulista, se a gente quisesse. Mas eu acharia muito desnecessário ele falar bolsonarista e lulista. Só que as pessoas fazem um esforço para não entender o que ele falou, né, é... Ele quis usar uma rivalidade regional para dizer, não me importam as rivalidades. Eu estou aqui por todo mundo, entendeu? Não que ele seja salvador da pátria, mas a frase dele era muito simples de se compreender, né? Quem está fazendo o papel de presidente são aqueles ricos opressores, né, que a esquerda tanto odeia, que é a Virginia, o Whindersson, Luciano Hang, que enviou seus helicópteros para lá, Virginia que doou milhões, o Whindersson doou milhões, pessoas que não são obrigadas a fazer isso, mas estão fazendo de bom grado, mas quem é obrigado... Engraçado que ela não citou o Felipe Neto, por exemplo, que inclusive mandou os filtros de água por um motivo muito específico, né? A gente sabe por que ela não citou o Felipe Neto. É o Estado, o Estado está pedindo Pix, Pix, que inclusive não vão prestar contas para onde foi esse dinheiro, né? Então eu vou deixar aqui para vocês instituições sérias no qual vocês podem estar doando, né, onde vão prestar contas, você vai ver o seu dinheiro sendo aplicado e realmente ajudando aquelas... O Zuko, que ela botou ali na campanha, que é um cara do lado dela, tá? O Zuko foi filmado no Guaíba com um jet ski, com duas crianças no jet ski, ele sorrindo e as crianças com cara de choro, sendo filmado de vários ângulos e com uma lancha vazia atrás dele. Esse Zuko, que ela falou que ajudou pra caralho. Eu não vi, por exemplo, ela postar nenhuma das ONGs que estavam ajudando já nessas datas, né? Ela não botou a Cufa estar tratando da galera das comunidades, ela não botou a Associação de Mulheres, ela não botou a Protetora Animal aquela... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Gente, é tanto nome, é tanta postagem que eu acabei esquecendo. Mas que tá fazendo resgate animal aqui. Ela não postou nenhum desses. Eu tenho a impressão de que se eu for atrás daqueles nomes, todos aqueles serão vinculados a alguém do espectro político dela, né? E eu não entendo isso, tá? Pra mim, aqui no Rio Grande do Sul, não me importa se tu é bolsonarista, se tu é lulista, se tu é comunista, se tu é centrista. Não importa o que tu tá fazendo pelo Estado, importa onde está a tua humanidade. Os dois vídeos dela que mencionam o Rio Grande do Sul são críticas a alguma coisa, sacou? São só críticas. Então, tipo assim, os dois vídeos dela são críticas. E quando eu achei que ela ia fazer uma crítica válida do Pix, que é a crítica do Pix, era porque o governo destinou pra empresa privada, ela nem mencionou isso. Quando ela citou milionários, os ricos, aqueles que são da esquerda e estão ajudando, ela não cita. Ela só vai citar os que estão na direita. E é por isso que eu digo, aquela postagem dela sobre travesti, sobre mulher trans, sobre feminista e tal, ela é outra postagem sensacionalista que visa desmerecer o trabalho de todas as pessoas que estão lá. Porque a gente, pensa o seguinte, tá? Daqui a pouco vai parar de dar mídia isso. O Rio Grande do Sul ainda vai continuar em pedaços. Ainda vai precisar de ajuda. Eu tenho a leve impressão de que muitas das pessoas que estão aqui só por mídia, já não vão falar mais nada. Aí ela fez esse post aqui. Vamos ver se os stories dela tem alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, né? Vamos ver. Infecção, aguardando no hospital. Peraí. Ela tá assistindo jogo no hospital ao invés de estar vendo notícias. Quem é que tá transmitindo jogo? Mas por que ela não tá se incomodando com um jogo de futebol sendo transmitido ao invés da tragédia do Rio Grande do Sul ser transmitida? Não é meio estranho? Ela não tava reclamando disso agora? Que a Globo Lixo, ao invés de focar em transmitir as coisas do Rio Grande do Sul, fica transmitindo o show da Madonna? Cês tão vendo alguma postagem sobre o Rio Grande do Sul? Ajude o Rio Grande do Sul. Doe para essas entidades. O meu perfil tá aqui, ó. Isso aqui tá postado, galera, direto na minha página. Mas enfim, galera, por que eu quis... Separei um tempo aqui pra falar das coisas dessas aqui. Porque tem muita gente, galera, que vai utilizar a tragédia do Rio Grande do Sul como capital político. Gente que é parlamentar hoje e gente que quer ser parlamentar esse ano e daqui a dois. Vocês podem ter certeza que muitos dos influenciadores que aqui estão agora vão... Não divulgar imagens do que fizeram assim que eles estiverem concorrendo a um cargo político. Não vai ser uma ação de bom grado, sabe? Vai ser aquela coisa assim, tipo, ah, eu fiz isso aqui lá, ó. Onde estava o seu esquerdista? Eu acho que vai ter muito isso. Vai ser a nova ferramenta aí pros próximos anos. E infelizmente o povo gaúcho virou comércio. O povo do Rio Grande do Sul virou comércio agora, assim. Quem souber explorar melhor a imagem vai se dar bem, entendeu? Eu acho isso zoado demais, sabe? Eu acho isso muito complicado. Muito complicado, galera. O pior de tudo é a chuva não parar, galera. Mas é isso. Tá bom, gente? Obrigada por hoje. Tenha uma ótima noite. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. E aí